Olá, meu nome é Gianni Cardoso, sou educadora do One Academy e essa é uma aula especial para o curso Inconfidências no Brasil Colonial. O tema dessa aula é Chica da Silva na História e na Cultura Popular Brasileira. Bom, por que resolvi falar de Chica da Silva? Porque ela viveu no século XVIII, exatamente quando as minas de ouro e de diamantes estavam no seu auge. Então, ela viveu durante esse período e foi protagonista de algumas das mudanças proporcionadas pela exploração de ouro e de diamantes. Só para citar algumas das mudanças que foram importantes para toda a colônia do Brasil durante essa época é que se formou na região das minas uma sociedade mais urbanizada, mais intelectualizada, porque os pais faziam questão de mandar os seus filhos, claro que eu estou falando da elite, para Portugal para cursar uma universidade e tomar pessoas mais cultas. Também era um lugar, por ser mais urbanizado, que tinha mais variedade de pessoas andando pelas ruas, você podia encontrar indígenas, africanos, descendentes de indígenas, de africanos, de pessoas brancas, vendendo, comprando, realizando pequenos serviços. Então, tinha mais vida, era uma sociedade mais dinâmica do que a sociedade açucareira. Outra mudança bem evidente foi com o crescimento da exploração de ouro e de diamantes a região de Minas se tornou uma comarca, a região de São Paulo se tornou uma comarca e o Rio de Janeiro se tornou capital do Império Colonial. Então, foram muitas as mudanças de carona na exploração de ouro e diamantes. Mas vamos falar um pouco de Chica da Si. Fazendo primeiro um resumo da história de vida dela. Ela nasceu mais ou menos em 1731 e 1735, não se tem muita certeza, e ela era filha de um homem branco com uma mulher negra escrava. Seguindo o costume da época, a criança acompanhava a condição da sua mãe, portanto, Chica se tornou escrava também. E a mãe dela era uma mulher africana. Ser Chica da Silva, filha de um homem branco com uma mulher negra, fazia dela uma mulata. Palavra usada até hoje para se referir a pessoas que são fruto de relação entre homens e homens e mulheres brancos e homens e mulheres negros. No Brasil escravista, as palavras mulata e mulata surgiram relacionadas com a palavra mula, que quer dizer, mula é o resultado do cruzamento entre o jumento e uma égua. mula. Sendo que o jumento e a égua são equinos, porém de espécies diferentes, a mula sempre nasce fêmea e estéreo. Então as pessoas achavam que aquele que era resultado de um relacionamento entre uma pessoa branca e uma pessoa negra era um híbrido, assim como uma mula é. Por isso que existe a palavra mulato e a palavra mulata. É uma das heranças que existe até hoje no Brasil escravista. Guardem a definição dessa palavra, ela vai ser mais importante mais tarde, ainda nessa hora. Bom, quando ela tinha alguma idade, ela ficou um pouco mais... provavelmente de 12, 13 anos, ela foi comprada por um homem chamado Manuel Pires Sardinha. Com Manuel Pires Sardinha, ela teve um filho chamado Simão Pires Sardinha. Ela teve Simão Pires Sardinha, ela devia ter mais ou menos uns 20 anos. Até aí também não há nada de excepcional na história de Chica da Silva, porque muitos portugueses, muitos homens brancos na colônia, tinham relacionamento com suas escravas. E isso se dava, entre outras coisas, porque tinham poucas mulheres brancas na colônia. A colônia do Brasil não era um lugar bom de se morar. Então, poucos europeus iam mandar suas filhas para cá. E nisso já residia uma desculpa suficiente para os homens europeus terem relacionamento com suas escravos. Era comum até também, não era para todos os casos, mas também não era uma exceção tão grande assim, que um homem branco de algumas posses registrasse o filho que tivesse com essa escrava. Então, Simão Pires Sardinha recebeu o nome do pai e foi citado no testamento, recebeu os bens que lhe eram devidos e tudo mais. No entanto, uns dois anos depois de ela ter se montado em Sardinha, quando ela tinha em torno de 22 anos, ela foi compradora por um contratador de diamantes, recém-chegado à região, chamado João Fernandes. O contratador de diamantes ainda mais é do que um negociante de diamantes. Ele teria que fazer um contrato, um acordo com a coroa portuguesa, para explorar a mina de diamantes, lá onde eles moravam, na Arraial do Tijuco. E João Fernandes de Oliveira vinha de uma família rica, tradicional. E ele comprou a chica e dois meses depois, apenas dois meses depois, ele deu a forria à chica da Silva. E eles continuavam a viver juntos, como companheiros, por mais de 17 anos. E durante esses 17 anos, eles tiveram 13 filhos. Até então, dizendo assim, você já pode imaginar que ela já despertou muito interesse, porque ela sendo uma escrava, se tornou companheira de um homem muito rico. Por isso que chica da Silva acabou virando uma lenda na região de Diamantina, Minas Gerais. Não era comum que um homem da importância de João Fernandes tratasse uma escrava com tanta importância assim, mesmo ele não tendo oficializado sua união com ela. e chica da Silva saiu da vida para entrar na história oral. Ela se tornou uma lenda, né? E pelos próximos 100 anos, não havia documentos, não havia nada escrito a respeito da história dela. No entanto, em 1868, um advogado que trabalhava para a família dos descendentes de chica da Silva, João Fernandes, chamado Joaquim Felício de Santos, escreveu a obra Memórias do Distrito Diamantino. E ele conta a história de chica da Silva. Mas ele não conta a história de chica da Silva nos melhores termos. Ele diz que ela era uma mulher feia, que ela era voluntariosa, que ela era mandona, que ele simplesmente não entende qual a atração que poderia ter alguém por chica. E é muito diferente essa visão da que nós temos hoje, porque a visão que nós temos hoje foi construída ainda há 100 anos, mais ou menos 100 anos, depois dessa primeira obra em uma obra escrita, em 1976, quando o sobrinho-neto de Joaquim Felício dos Santos, João Felício dos Santos, escreveu um romance chamado Chica da Silva. E esse romance inspirou um filme, que também saiu em 1970, chamado Chica da Silva, com Zezé Mota no papel principal. E outra obra que influencia muito a nossa visão sobre Chica da Silva foi a novela de 1996, Derrete Manchete, Chica da Silva, com Thaís Araújo no papel principal. O que essas duas, essas três obras, o romance, o filme e a novela têm em comum? Eles apresentam uma Chica da Silva como a personificação do estereótipo de mulata tipo exportação. Ela foi representada como o símbolo do século XVIII, a fêmea fatália do século XVIII. Aquela que conquistava todos os homens com a sua beleza, com o seu charme, e ela podia conseguir o que ela queria dessa forma. Qual o problema dessa visão? O problema é que ela não é realista. A Chica da Silva histórica teve 13 filhos em 17 anos. Ela passou a maior parte do tempo dela com o João Fernandes, grávida. Então, para sermos realistas, a gente tem que fazer uma imagem de Chica da Silva um pouco mais, eu digo, uma imagem física de Chica da Silva, um pouco mais caseira, um pouco mais comum. Não é verdade? Com certeza, ela era uma mulher forte, porque você, no século XVIII, ter 13 filhos e permanecer viva, já era indício de que você estava muito bem fisicamente. Mas, não significa que ela era esse sex symbol que foi passado nas obras de ficção. Entendam bem? Eram obras de ficção. Mesmo assim, Chica da Silva continua ainda na cultura popular como sinônimo de uma mulher que usou a sua beleza física para conseguir aquilo que ela queria, para conseguir alforrer, para conseguir subir na vida. Também, foi a pessoa que ela era uma rebelde contra a sociedade da época, que ela era voluntariosa, impulsiva. mas, o que a história tem mostrado, acho de, dos vários estudos que foram feitos nos últimos anos, é uma visão totalmente diferente de Chica da Silva. Para além de atributos físicos, se ela era bonita ou não, o que a história tem mostrado é que Chica da Silva, assim como outras escravas e filhos alforreados daquela época, procuraram ao máximo se integrar àquela sociedade. Bom, como ela fez isso? Em primeiro lugar, a gente precisa ter noção de que Chica da Silva era inteligente e tinha seus talentos. Em 1770, mais ou menos, João Fernandes de Oliveira teve que regressar a Portugal para cuidar de assuntos relacionados à família dele e ele levou seus quatro filhos homens que ele teve com Chica para cursar em uma universidade em Portugal. Aliás, os filhos deles tiveram a melhor educação disponível na época. Os homens estudaram na universidade em Portugal e as mulheres foram para um dos melhores colégios, os colégios de Freira, onde apenas as filhas dos ricos estudavam. e, enfim, nessa situação, Chica da Silva ficou sozinha tomando conta das propriedades que existiam aqui no Brasil. Ela teve que administrar isso, continuou administrando depois que João Fernandes de Oliveira morreu, porque seus filhos não regressaram de Portugal e, com certeza, ela provavelmente tinha que mandar dinheiro para eles e tudo mais. E ela também cuidou do casamento das suas filhas, o que envolvia a administração de Dott e tudo mais. Enfim, ela cuidou de tudo. Então, isso mostra que ela tinha inteligência da situação dela. Ela não era só um rostinho bonito, com certeza. Podemos, inclusive, achar que isso foi o que atraiu João Fernandes de Oliveira. Uma outra coisa que a Chica tem mostrado é que ela tentou se integrar aquela sociedade elitista do século XVIII por meio de imitar o que as outras pessoas estavam fazendo. Ela agora era uma senhora da sociedade, mesmo ela sendo casada oficialmente, então, ela tinha que agir como uma. Então, como muitos outros escravos e escravos forras, ela teve outros escravos. Aconte-se que, pelo menos, em 100 escravos ela teve. Chegou a forrar alguns, mas, ela não estava lutando pela liberdade, pela abolição da escravatura no Brasil. Pelo contrário, ela queria se integrar à sociedade existente. E uma outra coisa que ela fez para abrir caminho para ela ser descendente dentro daquela sociedade foi se associar a irmandades religiosas. Naquela época, as irmandades religiosas eram divididas por cor. Então, você poderia fazer uma irmandade para mestiços ou para pardos ou mestiços e você poderia fazer ou poderia fazer parte de uma irmandade para pretos. Naquela época, não se falava negros, falava pretos. E Chica da Silva se afiliou a quatro irmandades. Para você se afiliar a uma irmandade, seja ela qual fosse, você tinha que pagar a inscrição, digamos assim, e continuar se envolvendo com os assuntos da irmandade e fazer doações para ajudar os membros em época de necessidade, para as festas, bancais, tudo mais, bancais, irmandades católicas e ela se associou às irmandades. Deixa eu ver a minha cola aqui. Ela se associou à irmandade do Carmo, de São Francisco, da Mercês e a Irmandade de Rosário dos Pretos. As irmandades do Carmo e de São Francisco eram exclusivas para pessoas brancas. A Irmandade das Mercês era exclusiva para pessoas pardas e a Irmandade do Rosário dos Pretos, como já diz o nome, era para pessoas pretas, pessoas negras. E o que isso nos diz sobre Chica da Silva? Que ela está fazendo o máximo para se integrar àquela sociedade. E pode-se dizer, por fim, que ela conseguiu. Quando ela morreu, ela foi enterrada na igreja da Irmandade de São Francisco de Assis, que era a Irmandade exclusiva para pessoas brancas e engenheiradas. O que significa que, de certa forma, ela conseguiu ser aceita. Pode-se dizer que significa isso. O prestígio das Irmandades era muito importante naquela sociedade. Bom, já vimos aí um pouco da real vida da Chica da Silva e vimos um pouco da Chica da Silva da cultura popular. O único comentário que eu gostaria de deixar no final é que eu tenho certeza que a Chica da Silva não imaginava nunca que ela ia ser a personificação da mulata tipo exportação que ainda persiste hoje nos meios de comunicação e que, sinceramente, não ajudem nada a situação das mulheres negras no Brasil. Assim como não ajudem nada a situação de mulher nenhuma ser vista apenas como um rostinho bonito ou, quando você é inteligente, você é chamada de manipuladora perversa e tudo mais. quebrar esse estereótipo faz parte também da gente mudar uma cultura de preconceito e de crença em estereótipos raciais que são irrealísticos. Obrigada pela atenção, eu espero que vocês gostem do curso, por favor, comentem aí, deixem suas perguntas, deixem suas sugestões, comentários e a gente vai aprendendo junto aqui no Anacademy. Até a próxima, tchau! Tchau!